E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao último lote deste ano de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física. Para quem tiver direito à restituição, o dinheiro vai estar nos bancos no dia 15 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet. O endereço é o que está no seu vídeo.